Tem 16 processos, 48.05, 52, 93, 2011 e 78. Estabelecimento das receitas anuais permitidas, vinculadas às instalações de transmissão, integrantes da rede básica e das demais instalações de transmissão para o ciclo 2012-2013. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Doutor Julião Coelho. A Procuradoria ratifica os pareceres 149 e 186, ambos de 2012, opinando pelo indeferimento do pleito do NS de ver executada a garantia contra a CELPA, na medida em que causa risco a recuperação judicial. Conforme detalhado na nota técnica 98 de 2012, as RAPs foram atualizadas pelo índice que consta de cada contrato de concessão IGPM ou IPCA, cuja variação de maio de 2011 a maio de 2012 foi de 4,26% e 4,99% respectivamente. De acordo com a proposta da SRT, para o período de 2012-2013, as RAPs totalizam R$ 13.763.050.786,60 nos moldes das tabelas abaixo. E nas tabelas abaixo tem o valor por rede básica e rede básica de fronteira. As diversas instalações nas colunas são indicadas com os valores respectivos e abaixo o total. E no segundo quadro também é apresentado o valor por DIT, compartilhado e DIT de uso exclusivo, com três espécies de instalações, também apresentados os valores totais. E por último, as receitas relativas às ICGs. As parcelas de RAP referentes às instalações de transmissão previstas para entrar em operação comercial ao longo do ciclo 2012-2013, no valor total de R$ 1,05,655,626,88, é detalhado no quadro abaixo. E aí tem as instalações que entram em operação comercial nesse próximo ciclo, também por classificação, rede básica, rede básica de fronteira, DIT, compartilhado e exclusivo, acesso ICG e IEG, com os respectivos valores. Indicação também se é autorizada, como reforço ou licitada. E na terceira coluna, os valores totais por espécie de instalação. E na última linha, o valor total por autorizada e licitada, e também esse total de R$ 1 bilhão, que já foi lido. Constante anotada pela SRT, na comparação com o ciclo 2011-2012, houve aumento de 7,66% nas RAPs. De acordo com a proposta, a parcela de ajuste do ciclo 2012-2013 deve ser assim decomposta. Parcela de ajuste apuração, que compensa o déficit ou superávit de arrecadação que ocorre no âmbito da contabilização realizada pelo ONS. E parcela de ajuste PIS-Cofins, a qual compensa os impactos gerados pela mudança nas alíquotas regulatórias do PIS e PASEP, também da contribuição e da cofins. Parcela de ajuste qualidade das demais instalações de transmissão, a qual corresponde ao valor que deve ser descontado das concessionárias devido à violação dos limites de continuidade dos pontos de conexão em DIT. Parcela de ajuste autorizada e sem RAP prévia, a qual compreende os valores referentes aos reforços autorizados sem a definição prévia de receita. Adicional da resolução 270 de 2007, que contempla os adicionais das RAPs pagos como incentivo à melhoria da disponibilidade das instalações de transmissão. E por fim, outros ajustes que englobam acertos diversos, como correção de datas de entrada de operação comercial, ajuste de erros materiais cometidos na definição das RAPs do ciclo anterior, em reconhecimento pela diretoria de entrada de operação comercial de parte dos empreendimentos constantes de um único contrato de concessão, bem como a restituição de valores relativos às instalações de transmissão que não operaram durante toda ou parte do último ciclo. Somadas a essas componentes, o valor total a ser devolvido pelas transmissoras por meio de parcela de ajuste é de R$ 421.209.586,74, o valor a ser devolvido pelas transmissoras. Abaixo, a classificação em uma das seis rubricas já mencionadas anteriormente, depois a classificação por espécie de instalação, rede básica, fronteira, dite compartilhada, dite de o exclusivo, na última linha o total e na última coluna também o total. Em relação à recuperação judicial da CELPA, vale mencionar que à vista da circunstância de o Banco do Brasil, garantidor do pagamento pelo uso do sistema de transmissão pela CELPA, ter negado o pedido do ONS de execução da correspondente garantia, em razão de estar a concessionária em processo de recuperação judicial, a Procuradoria, em linha com a afirmação do banco, aduziu não ser possível acolher o escopo da ONS de ver executada a garantia contra a CELPA na medida em que causa risco à recuperação judicial. Por sua vez, a SRT manifestou o entendimento de que o custo celebrado pela ONS é garantido pelo Banco do Brasil. Dessa forma, como a CELPA não efetou os pagamentos, a ONS deve buscar junto à instituição financeira garantidora o cumprimento da garantia. No ponto, cumpre observar que a garantia emitida pelo banco tem a função de assegurar o pagamento pelo uso do sistema de transmissão nas situações em que a CELPA não puder arcar com tais custos. Em razão de a CELPA estar em recuperação judicial e, por consequência, blindada contra o pagamento dos valores em questão, a alternativa que se impõe reside em exigi-los da instituição garantidora. Entendimento diverso conduziria ao absurdo de um impedimento do devedor principal de arcar com a dívida liberar também o garantidor de seu pagamento. A finalidade da garantia é justamente proteger o credor de situações em que o devedor não é adimplente ou solvente, ou seja, em situações como a de recuperação judicial do devedor, é que as garantias se prestam à finalidade à vista da qual foram concebidas e à vista da qual são contratadas. Conceber que a recuperação judicial do devedor tem o alcance de liberar o garantidor de suas dívidas significa condenar as garantias à inutilidade, aumentando o risco de crédito, instalando cenário desfavorável à realização de investimentos, resultados que a concepção e a celebração de garantias visam a afastar. Observe-se ainda que o negócio do prestador da garantia é justamente assumir o risco de crédito em troca de determinada remuneração que percebe por prestar garantia. Logo, conceber que a recuperação judicial da CELPA libera o garantidor de seu custe significaria ainda transferir para os prestadores do serviço de transmissão ou para os consumidores o risco de crédito daquele que foi remunerado justamente para assumi-lo. Com efeito, em razão de não terem sido tomadas todas as medidas cabíveis para que os valores em questão sejam pagos, inclusive com a execução judicial da garantia prestada pelo Banco do Brasil, não é possível, no momento, um reconhecimento desses valores na PA. Aqui o entendimento, senhores diretores, é que o banco deve honrar a garantia depois se ele não conseguir buscar junto à CELPA a recuperação disso, o risco é do banco, para isso é que ele foi contratado. Então a recuperação judicial da CELPA não tem o condão de obstar a execução da garantia ofertada pelos bancos. Eu estou citando por último, para que a gente não reconheça por hora esse valor como parcela de ajuste, eu sinto precedente em que nós entendemos que para que um determinado valor fosse considerado como custo, a empresa deveria ir até as últimas consequências no sentido de reverter a situação que se apresentava em que um determinado valor de CMS era sim custo. Como naquele caso concreto nós entendemos que todas as medidas possíveis de serem tomadas não o foram, nós não efetuamos o repasse, não encaramos como custo até aquele momento, o que acontece agora também com a parcela de ajuste, em razão de não ter o ANS e as transmissoras executadas as garantias até se focadas judicialmente. Caso elas assim façam e não consigam isso, então a gente pode proceder ao repasse como parcela de ajuste. Por hora, não, em razão dessa situação. Do expor-se considerando que consta do processo em tela, voto pela emissão da anexa à minuta de resolução obligatória, a qual estabelecesse as RAPs associadas às instalações de transmissão integrantes da rede básica e das DIT para as concessionárias de transmissão no valor total de R$ 3.763.050.786,60, com vigência a partir de 1º de julho de 2012. É o voto. Ok, em discussão? Eu quero concordar com o doutor Julião, acho que a garantia é exatamente para... Para garantir. Para garantir. A realização do crédito e essa questão eu acho que inclui nesse risco que o banco assume ao dar essa garantia. É claro que, como disse o doutor Julião, se ele for exercer na plenitude, digamos assim, aquele espaço no sentido de tentar realizar o crédito, inclusive na justiça e não conseguir, pode ser reavaliado, mas eu acho que está perfeito. Eu tenho só uma dúvida também, quando a gente pega os índices de reajuste da RAP, estava aí no ano, se ele deu 7.60 e pouco lá, que está lá, acho que no item 5 do voto, deixa eu ver. Item 5, em comparação com o ciclo anterior. Isso. Quer dizer, quando você pega os índices que são corrigidos os contratos, que IPCA e IGP, os dois ficaram abaixo de 5%, essa diferença de 2 pontos e tanto é só de aumento da base? Pô, tem impacto todo, no ano. O país está crescendo, né? Pô, impressionante. Sistema de transmissão. Garante, está fazendo a nossa parte, né? Ok, mais algum ponto? A invatação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator, então, decidiu pela emissão da anexa minuta de resolução homologatória com a estabeleção de receitas anuais permitidas se a da instalação de transmissão integrando a rede básica e demais instalações de transmissão para os funcionários de transmissão de energia elétrica com o relator total de R$ 13.763.050.786,60 reais. Convigência a partir de 1º de julho de 2012. Deixe-me ver com o relator.